Bom dia, crianças! Tudo bem com vocês? Espero que sim! Estudaremos hoje Geografia. Falaremos um pouco do Parque Estadual Matas do Segredo e os imigrantes japoneses. Estudamos na Escola Municipal Professora Ana Lúcia de Oliveira Batista. Moramos em Campo Grande, capital do Mato Grosso do Sul. Hoje é quarta-feira, dia 16 de junho de 2021. Observe o nosso calendário. Para realizar as atividades de hoje, você vai precisar do Caderno Base da Remy, volume 3. Vai abrir na página 96, ler o texto e responder as atividades das páginas 97 e 98. Vai precisar também de lápis, borracha e, se necessário, apontador. A história do parque passa pela história do desenvolvimento da cidade de Campo Grande e confunde-se com a história da colônia japonesa na cidade. Os senhores Gonshiro Nakau, Kozuki Gwenka e Zenei Nakau adquiriram em sociedade um terreno de 70 hectares na região da nascente do Corrego Segredo. Foi a primeira propriedade japonesa em Campo Grande. A aquisição desse terreno despertou os demais okinauas a adquirirem novas áreas na região. Rapidamente, a região se tornou a primeira colônia agrícola dos japoneses em Campo Grande. Por que a história do Parque Estadual Matas do Segredo se confunde com a história da colônia japonesa em nossa cidade? Responda nas linhas abaixo. Questão 10. A primeira colônia agrícola dos japoneses em Campo Grande foi perto da nascente de um importante córrego de nossa cidade. Pinte o retângulo que indica o nome desse córrego. Questão 11. Mediante os textos apresentados, o que há em comum entre a Feira Central e o Parque Estadual Matas do Segredo? Questão 12. Você já visitou algum desses pontos? O Parque Estadual Matas do Segredo ou a Feira Central? Sim ou não? Se sim, quais você já visitou? Se não, quais desses você gostaria de visitar? Escreva nas linhas abaixo. Por hoje é só, pessoal. Espero que tenham gostado. Qualquer dúvida, estarei à sua disposição. Não se acanhem em perguntar. Aguardo as fotos das atividades. Até a próxima aula. Um abraço a todos. Fiquem com Deus. Tchau, tchau, tchau. Obrigado.